Alô galera da TV VIP, nós do programa Aqui Você É Show, estou com esse show de simpatia que é o nocultor Márcio Leandro, ele vai estar narrando aqui em São Simão hoje, junto com o Barra Mansa, o tenor das arenas, Mara Magalhães, e ele vai mandar um alô pra vocês aí nossos seguidores da TV VIP. Alô TV VIP, um abraço do Márcio Leandro, satisfação imensa, tá falando com vocês, todos que acompanham a TV VIP, esse show de TV, belo, é a satisfação imensa estar aqui na cidade de São Simão, ao seu lado, ao lado do Pouquês do Barra Mansa, Mara Magalhães, e tantos profissionais do rodeio. Do Márcio Leandro, eu digo, roi, 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 ok, cabói, é réu, 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 ok, cabão, sou cabói apaixonado, uso bota de chapéu, TV VIP, tamo junto, segura, piê! É isso aí, Marcio, parabéns pra você, bom trabalho aí, bom trabalho pra vocês, obrigado, obrigado, TV VIP, um beijo lá pra todos!